Sancionada a lei que determina a vacinação domiciliar para pessoas com deficiência. Alterações nas regras para o transporte intermunicipal de passageiros já estão em vigor em Santa Catarina. Sessão Solene do Parlamento vai homenagear a Associação Empresarial de Joinville. Hoje é segunda-feira, 22 de fevereiro e o Redação TVA já está no ar. Olá, boa noite. Já está em vigor em Santa Catarina uma lei aprovada pelo Parlamento e sancionada pelo governador Carlos Moisés que determina a vacinação domiciliar para pessoas com deficiência. Saiba mais na reportagem. Pessoas com deficiência motora, multideficiência, dificuldade de locomoção, doenças incapacitantes e degenerativas agora podem receber em casa as vacinas necessárias para a prevenção e saúde. É o que prevê lei sancionada em 2021. O autor da proposta, deputado Sérgio Mota, quer garantir que as pessoas possam ser vacinadas no conforto de suas casas. É uma lei existente já em Santa Catarina, sancionada em janeiro de 2020 pelo governador Carlos Moisés que garante a vacinação domiciliar a todas as pessoas que sofrem com doenças degenerativas. Doenças que incapacitam a locomoção dela a se locomover, por exemplo, até um posto de saúde para ser vacinada. E agora com a pandemia está sendo feita essa vacinação em massa. Então é bom que toda a sociedade, as pessoas, associações e familiares que têm pessoas com deficiência motora, pessoas que estão incapacitadas de se locomover, o agente de saúde, a lei em Santa Catarina, terá que levar até ela a vacina. Tanto da Covid como da gripe. Essa lei não é só para a Covid-19, é para todo tipo de vacinação que a população, a sociedade catarinense necessitar em tomar. Outra lei que já está em vigor em Santa Catarina é que altera regras para o transporte intermunicipal de passageiros em Santa Catarina. A iniciativa foi de dois deputados estaduais com o objetivo de flexibilizar exigências para a prestação de serviço. As empresas de transporte rodoviário intermunicipal não precisam mais comprovar a propriedade de quantidades mínimas e as idades máximas dos ônibus para obter registro no DETER, o Departamento de Transportes e Terminais do Estado. Um projeto de autoria dos deputados Coronel Mocelin e Jerry Comper, aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado, alterou a lei de 2007 que trata do registro dessas empresas. A matéria foi sancionada pelo governador e a mudança já está valendo. O objetivo da nova lei é permitir que mais empresas possam explorar o transporte intermunicipal, o que pode gerar oferta de melhor serviço e menor preço para os consumidores. A lei é idêntica à regulamentada pela ANTT para as viagens interestaduais e internacionais. O governador deverá definir por decreto a documentação necessária para o registro e para as renovações anuais de ônibus e micro-ônibus intermunicipais. A lei determina que as empresas precisam comprovar, no mínimo, a propriedade dos ônibus e se os veículos com mais de 15 anos atendem as condições de segurança exigidas mediante apresentação do certificado de inspeção veicular emitido por entidade credenciada e com periodicidade anual. E nesta semana serão instaladas as comissões permanentes, que são os órgãos colegiados responsáveis por analisar o mérito, a constitucionalidade e o impacto orçamentário dos projetos de lei. Mas além da instalação das comissões, outros eventos também estão previstos. Confira os detalhes na agenda. Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, será instalada a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em seguida, às 10 horas, é a vez da Comissão de Constituição e Justiça. Às 10h30, será feita a instalação da Comissão de Turismo e Meio Ambiente e às 11h30 da Comissão de Finanças e Tributação. Ao meio-dia, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar faz sua reunião de instalação. Às 2h da tarde, tem sessão ordinária no Plenário Osni Regis. E às 5h da tarde, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto realiza a reunião de instalação. Já na quarta-feira, a Comissão de Saúde promove uma audiência pública virtual para a apresentação do terceiro relatório quadrimestral de prestação de contas do ano de 2020, pela Secretaria de Estado da Saúde. O evento será realizado a partir das 9h da manhã, na sala de reunião das comissões. À 1h30 da tarde, tem reunião de instalação da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. E às 2h, sessão ordinária no Plenário Osni Regis. Na quinta-feira, também tem sessão ordinária, mas a partir das 9h da manhã. E às 11h, a Comissão de Direitos Humanos faz reunião de instalação. A Assembleia Legislativa promove hoje à noite a primeira sessão solene do ano. Será uma homenagem aos 110 anos de fundação da Associação Empresarial de Joinville, a CIGI. A sessão solene foi proposta pelo deputado Fernando Kreling. A homenagem é aos 110 anos da Associação Empresarial de Joinville, por conta dos serviços prestados ao associativismo, desenvolvimento econômico e social da cidade. A instituição é considerada uma das mais importantes de Santa Catarina. No passar desses anos, desses últimos 110 anos, a Associação Industrial de Joinville, ela auxiliou muito no crescimento da cidade, no fomento da economia local. Então, hoje, a importância para o Estado de Santa Catarina é que ela é a locomotiva que abastece esse Estado. Então, a gente se sente muito honrado por esse momento, uma sessão solene para essa importante entidade. Durante a sessão, ex-presidentes serão homenageados. Diante da situação da pandemia, o espaço que recebe o evento está com capacidade reduzida a 30% do total. A sessão solene será lá na Associação Industrial de Joinville e também será transmitida ao vivo pela TVA. É muito importante. Então, as pessoas que não puderem participar presencialmente, podem acompanhar pela TVA a nossa sessão solene, que é tão especial para a história da nossa cidade de Joinville. E como disse o deputado Fernando Krelin, a sessão será transmitida ao vivo pela TVA. Mas, para a região da Grande Florianópolis, a transmissão será feita apenas via YouTube. E o Redação TVA termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação no site, nas nossas redes sociais. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.